Depois de os bons robôs aspiradores terem garantido a qualidade de aspiração, agora é no campo da inteligência artificial e do reconhecimento de imagens que as melhores fabricantes deste tipo de equipamentos travam as grandes batalhas. Hoje, no Isto está ligado, o convidado especial é o melhor e mais inteligente dos robôs aspiradores. É tão bom que até deteta... cocó. Olá, eu sou o Rui Tocan, esta é mais uma edição do Isto está ligado, um canal cheio de tecnologia e só com as melhores marcas. Se ainda não subscreves, está na hora de dar um toque no botão que diz subscrever e depois é uma questão de desativar as notificações. Bom, hoje em dia quem estiver disponível para dar uns 400 euros por um robô aspirador já compra uma máquina boa e alguns deles talvez até já sejam capazes de fazer mapas de uma casa e assim garantir que aspiram todos os recantos de uma habitação ou se tiverem alguma inteligência podemos ficar tranquilos por saber que nos aspiram os espaços que lhes pedirmos porque podemos pedir para ele ir-se ou à sala, ou à sala e ao hall, ou ao quarto, bom, seja lá o que for. Mas o ponto é este, aspirar bem já são vários os robôs aspiradores que o conseguem fazer. Aspirar de forma inteligente são muito menos. Mas são menos ainda aqueles que fazem a coisa que mais me agrada e que eu acho que foi um golpe de gênio, que é no final de cada tarefa de aspiração eles regressam à base, e eu tenho uma aqui nas mãos, e não só para recarregar a bateria mas também para esvaziar o depósito. Da forma que só temos que nos preocupar com o robô uma vez a cada dois meses para trocar o saco e fazer uma pequena manutenção ao robô, é uma coisa quase zen, o trocar o saco é abrir esta tampa e depois puxar o saco. Pomos no lixo, temos um novo e está feito. E sim, eu ainda não o tinha dito, nem sequer o tinha mostrado, mas estou com um robô que faz tudo isso nas minhas mãos. É o iRobot Roomba J7 Plus. Ele sabe onde é que está, ele aspira quando e onde nós queremos. Se achar que tem de ir carregar a bateria a meio do trabalho, vai, para depois continuar a partir do sítio onde interrompeu. Para além de tudo isso, é mega cuidadoso e certifica-se que aspira o mesmo tudo. E também, no final de cada tarefa, ele esvazia o pó que apanhou e que se acumula aqui e passou para a base que eu mostrei há uns segundos. Repito, faz tudo isso e falo super bem. Zero queixas e até elogios para a forma como o iRobot conseguiu reduzir o tamanho da base para uma coisa mais baixa e por isso mesmo mais subtil. Vou picar nela até para mostrar. Dá, por exemplo, para pôr debaixo de uma mesa e ficar assim escondida. Ninguém topa sequer que o robô existe. É absolutamente genial. O que a iRobot fez foi basicamente, em vez de a pôr na vertical, como nos modelos anteriores, resolveu deitar todo este contentor e está feito. E já agora, a iRobot é uma marca pioneira neste campo dos robôs aspiradores e basicamente aquilo que faz depois é copiado pelas outras marcas com diferentes graus de sucesso. Mas então o que é que separa a sério este robô aspirador dos seus antessores? Bom, eu já respondo até porque é uma enorme novidade, mas antes eu devo sublinhar que em termos de aspiração propriamente dita, não mudou nada ou quase nada. Ou seja, as covas, estas covas aqui embaixo, elas continuam a ser aquelas que a iRobot patenteou aqui há uns dois anos, são de borracha e rodam em direção contrária para o centro. Portanto, todo o lixo é encaminhado para o centro que depois vai parar aqui dentro. Mas e então, repetindo-me, qual é que é a grande diferença? Bom, quero sublinhar que os robôs têm basicamente três sistemas de navegação. O primeiro é o às cegas e na verdade não é um sistema de navegação, é só bater contra as coisas. Depois, há empresas que apostam em tecnologia laser para fazer os mapas. A iRobot nunca optou por essa abordagem, que de facto seria a mais fácil. O que a iRobot fez foi usar câmaras. Isto para, numa primeira fase, fazer reconhecimento de imagem. E pronto, este J7 Plus é então o primeiro Roomba a ser capaz de fazer reconhecimento de imagens. É o primeiro Roomba a ter uma câmera instalada aqui à frente e é esta, esta a grande diferença. Até agora, todos os iRobots com câmera tinham-na apontada ao teto, no topo do equipamento, e ela apenas servia para orientação e para reconhecimento geral dos espaços. Ora, no J7 Plus, a câmera passou de cima para a frente. A fabricante explica que isso só aconteceu agora, porque só agora é que a tecnologia permite que estes bichos reconheçam aquilo que têm à frente do nariz. E quando não sabem bem o que é que é que têm pela frente, ou quando não sabem se podem mesmo avançar, tiram uma foto, mandam essa imagem para a app, no smartphone do Roomba, e depois o dono só tem de confirmar se é seguro ou não, e o robô reage de acordo com a ordem humana. Isto, o aviso já é bestial para casas desarrumadas, com muitos cabos e muita coisa espalhada pelo chão, por exemplo, cabos USB, uma coisa que se inserilha em qualquer robô aspirador aqui dentro, e é aí que entra o sistema de reconhecimento de imagem que evita tudo isso. É uma maravilha, até porque ele vai aprendendo a ter cuidado em determinadas zonas e se puder não passar por lá para não haver as neiras, evita mesmo. E nem de propósito, a iRobot lançou há uma semana uma atualização que reconhece árvores de Natal, e então aí está mais uma coisa que não vai encontrar no meio do chão quando chegar a casa. Há quem faça árvore de Natal com aquelas fitas esbaralhantes, que podem cair no chão e eventualmente podem ficar agarradas ao aspirador. Pois bem, agora este rumba não vai passar por cima dessas coisas e não vai levar a árvore de atrás, nem sequer vai ficar bloqueado nessas fitas. Atenção que muitas dessas coisas de que falo estão relacionadas com a app para os smartphones, chama-se Home, se não estou em erro, e está cada vez melhor. Tudo isto funciona também sobre o sistema Genius da iRobot, acho que vai na versão 3, também vai sendo continuamente atualizado. Assim, em termos de funcionamento, quando estamos perante um robô novo, ele primeiro dá umas duas, três, quatro voltas pela casa toda, depois apresenta-nos uma proposta de um mapa, e é na época que podemos dar nomes a cada divisão, podemos também agendar tarefas, e ainda, por exemplo, podemos estabelecer zonas onde o robô não pode ir. Por exemplo, o bebedor de um cão, isto porque se o robô lhe dá uma panada, pode espalhar água por toda aquela área. E por falar nisso, quem tem animais de estimação vai adorar saber que este J7 Plus consegue reconhecer presentes, presentes deixados por cães ou gatos, e evita-os ou contorna-os. Mal ele vê um cocó, ele trava a fundo e foge dali rapidamente. É a melhor notícia de sempre. A iRobot utilizou a aprendizagem das máquinas para mostrar aos robôs as milhentas formas e tamanhos que um poio pode ter, e pronto, este robô está treinadíssimo. A iRobot garante que este Roomba J7 Plus não vai passar por cima de um cocó do seu cão. Eu testei e, de facto, só uma vez é que ficou perto de acontecer e, mesmo assim, não se passou nada. E sim, confirmo, para testar isso, comprei um cocó de plástico. Também é na época que podemos configurar uma coisa muito interessante, que é sempre que saímos de casa, ele ativa-se e começa o dia de trabalho. Isto pode ser ligado de várias formas, desde a partir de fechaduras inteligentes que, quando se tranca à porta de casa, acionam o robô, ou então através do próprio GPS do smartphone. Isto é giro, mas esta última hipótese é também um pouco metediça por parte da iRobot. Não lhes basta ter uma câmera em nossa casa, querem ainda saber por onde é que nós andamos e quando é que saímos de casa. Parece bisbilhotice a mais. Muito melhor é a notícia da compatibilidade deste robô e de outros, como ele, da iRobot, com, por exemplo, a Alexa, da Amazon, ou com o Assistant, da Google. Só temos que dizer, aspira à casa, que este J7 Plus, e outros, como ele, volta a dizer, tratam logo de se pôr a caminho. Mas, bom, entre os bons robôs aspiradores, há três saltos quânticos que eu acho que importa sublinhar. E, repito, entre os bons, porque se gastar 100 ou 200 euros vai comprar uma máquina fraquinha e vai arrepender-se, porque vai ver que ele nem sequer aspira em condições. Mas, então, entre os bons, que são os únicos que vale, de facto, a pena comprar. Há aqueles que ainda são cegos e que aspiram ao calhas, bem, mas ao calhas. Depois há os que deram o primeiro salto quântico, que foi o mapeamento das casas. O segundo salto foi a criação de um sistema de autoesvaziamento do depósito da sujidade. E também há alguns robôs que estão nessa fase. O terceiro salto quântico é este. Visão máquina e reconhecimento de imagens. Este J7 Plus é um dos dois ou três que estão nessa fase, sendo que, enquanto que os outros apenas compreendem que estão perante um obstáculo, mas não sabem o que é, o J7 Plus é o único que identifica o obstáculo, sabe o que é, sabe que é uma meia, sabe que é uma extensão, sabe que é um cabo USB, sabe que é uma árvore de Natal, e sabe, por exemplo, também que é um presente, mas dos males cheirosos. É verdade que não tem uma esfergona, há robôs que fazem as duas funções, este não o faz, nenhum da iRobot faz as duas coisas, na iRobot há esfergonas e há aspiradores, mas não há dois em um, aspiradores barra esfergonas, isso a iRobot ainda não fez. E sim, não há dúvidas que este J7 Plus é uma máquina cara, mas também não há melhor. O que não quer dizer que não se encontrem coisas parecidas a preços mais em conta, mas na qualidade geral são, de facto, inferiores a este Rumba. Por isso mesmo, aqui em baixo, encontra links, não só para o Rumba J7 Plus, mas também para alternativas, tanto da iRobot como de outras marcas. Um deles, de outra marca, reconhece obstáculos, mas não tem o esvaziamento incluído, é vendido como extra. De resto, uns não têm autoesvaziamento, outros não fazem o mapeamento das nossas casas. Quem quer esfergonas robô, também as há. E no caso da iRobot Brava Jet, acho que é assim que se chama, até funciona em parceria com este J7 Plus. Primeiro ele aspira, depois avisa à esfergona, atenção, agora é a tua vez, e vai à esfergona lavar o chão da casa. Espreite os links para ver se há descontos. Eu sublinho que a iRobot até gosta de fazer promoções com muita frequência. O meu nome é Rui Tocaina, esta foi mais uma edição do Isto está ligado. Subscreva o canal, é super simples. Só tem de dar um toque no botão que diz subscrever. De resto, eu despeço-me. Um grande abraço, até muito, muito breve. Tchau. Tchau.